Você quer saber como otimizar o seu tempo? É isso que nós vamos ver agora no programa Minutos Quali Vida. E pra falar desse assunto, nós convidamos a doutora Ruth Gransk, que é doutora em Business, Master Coach e fisioterapeuta lá do Hospital de Servidores Públicos do Estado. Muito obrigado, doutora, pela sua presença. O tempo hoje em dia é uma coisa que ninguém tem, né? É uma preciosidade, né? Por onde que a gente começa quando a questão é falar do tempo, doutora? Bom dia, Milton, eu que agradeço. Bom, tempo é uma coisa que todo mundo reclama que não tem. Aí a gente se questiona muito assim, se todos nós temos o mesmo tempo, seja criança, seja adulto, como que algumas pessoas conseguem realizar várias atividades no mesmo período de tempo e outras não. Todos nós só temos 24 horas por dia, não importa onde nós estejamos no planeta. Simplesmente uma questão de como a pessoa otimiza isso, como ela gerencia esse tempo. Muitas das faltas de tempo, na realidade, não é falta de tempo, é a falta de organização das atividades para serem feitas durante o período que você tem. E por onde eu começo analisando o meu dia a dia, por exemplo? Eu tenho, a gente costuma aplicar algumas ferramentas durante as atividades que a gente faz do coaching, justamente em relação à questão do tempo, e uma das dicas que eu sempre dou é assim, quer dizer, uma tarefa que é o seguinte, a pessoa começar a dividir o tempo dela durante o dia e ver quantas horas do dia ela gasta em determinadas atividades. Por exemplo, o tempo de sono, quantas horas ela dorme, o tempo com a família, o tempo com os amigos, o tempo de compras, que ela gasta fazendo as compras, o tempo profissional, quantas horas ela trabalha, o tempo que ela para para poder meditar, para ela poder agradecer, para o amor, para o perdão. Eu coloco isso no papel, não é isso? Coloco no papel, então vai anotando lá todos os tempos, que a gente fala vários tempos, eu até chamo isso de uma ferramenta de arco-íris do tempo. Tempo que ela gasta, que a gente chama de transição e desperdício. O que é o tempo de transição e desperdício? É o tempo que eu gasto na locomoção, é o tempo que eu gasto fazendo coisas que não vão me levar a nada, vamos dizer assim. E às vezes até no ato de anotar, eu vou descobrir que eu gasto tempo à toa ali em umas coisas. E tem o tempo do tempo, que a maioria das pessoas não usam esse tempo do tempo. O que é isso? O tempo do tempo é o tempo que você para para não fazer nada, que é só para a sua mente conseguir se reorganizar e construir novos pensamentos, construir novas ideias, porque é no tempo do tempo que a gente para para pensar. E vem as novas oportunidades. Quando a gente passa, quando você coloca tudo isso, quando a pessoa coloca quantas horas ela gasta, quantos minutos, ou seja, ela gasta por dia nessas atividades, ela começa a descobrir onde estão os gargalos dela. E começa a entender. Acho que o primeiro passo de colocar no papel é trazer para a sua consciência, na verdade, o que você está usando e para quê. Sim. A partir do momento que ela tomou a consciência, ela começa a observar o quê? O que ela vai tirar? Onde eu vou dedicar mais? Eu estou gastando muito tempo no transporte, por exemplo. Ok, mas o que eu posso otimizar durante o meu transporte? Eu posso aproveitar o transporte para escutar uma aula ou ler um livro? Eu posso aproveitar o transporte para aproveitar e ter uma interação social? Eu posso aproveitar o meu horário do almoço para poder almoçar com um amigo? Porque as pessoas falam que não tem tempo para se socializar, não sobra tempo. Mas será que não dá para aproveitar, às vezes, o horário do almoço? E hoje em dia, o tempo que passa no celular, na rede social, acho que ultrapassa qualquer... Então, tanto que esse tempo que a gente chama de tempo de desperdício. Então, o que ela faz no tempo de desperdício? Dessas coisas, vamos dizer, jogos, mídia social, programas de TV que não acrescentam muita coisa no dia a dia. Tem o seu momento de lazer no programa de TV? Sim. Mas quantas horas ela passa em frente à TV? É aí que entra o problema como um gargalo. A partir do momento que ela começa a colocar também, ela começa a separar e ver quanto tempo ela passa na mídia social, quanto tempo ela passa em frente à TV, quanto tempo ela passa, às vezes, sem fazer nada, ou dormindo menos mais do que precisar. A gente tem uma necessidade de horas de sono de seis a oito horas. Isso daí já é científico. Depende de cada pessoa. Mas tem pessoas que, às vezes, elas estendem demais isso sem uma necessidade fisiológica, que acaba sendo até prejudicial. Então, onde eu vou gerenciar? Então, acho que o primeiro passo é ter consciência de como é que você usa para poder fazer a escolha, né? Porque também você não sabe como é que vai escolher como gerenciar. E aproveitar esses momentos que eu não tenho como mudar, por exemplo, o horário do trânsito. O que ela vai fazer no trânsito? Se ela está dirigindo, ela não tem como ler, mas ela pode ouvir. Ela pode colocar um pendrive com aula, ela pode colocar músicas para poder também aproveitar esse momento, que é o momento do tempo do tempo. Aquele momento onde ela vai descontrair e deixar o cérebro se reorganizar. E por que é importante esse tempo de não fazer nada? Porque é um momento que o nosso cérebro é como o nosso corpo. Nós precisamos de descanso. Ele também precisa de descanso. O cérebro precisa de um momento que ele para para ele poder reorganizar todos os nossos pensamentos. Ele faz uma limpeza. Por isso é importante também a questão do sono. Porque muitas pessoas tiram o horário do sono para fazer outras coisas. Só que aí não dormem o suficiente. Mas é durante esse período que eu paro, ou durante o sono, que ele faz a limpeza. E quando ele faz a limpeza, ele faz uma higiene mental, praticamente, e começa a ter mais facilidade de a gente criar novas ideias, de fazer novas sinapses. E a memória também. Porque ele tira tudo que não é bom. Ele só retém ali o que é necessário. Então é onde quer ir nesse momento do sono. E nesse momento do tempo do tempo é onde ele reorganiza tudo aquilo que a gente viu. Porque ele está captando todas as imagens que a gente está vendo o tempo todo. Então aí ele vai filtrar. Ele vai acomodar. Então eu acho que o primeiro passo é ter consciência do que você faz com o seu tempo. A partir daí você fazer escolhas e ver no que está indo embora. Sim, a partir desse momento você consegue, a pessoa consegue gerenciar melhor e entender porque algumas pessoas fazem tantas atividades durante o dia e outras elas praticamente muitas vezes não fazem quase nada. É a questão mesmo de administrar o tempo e reorganizar. E conhecer onde que gasta a preciosidade que não tem retorno. Que é a única coisa que não tem como a gente retornar, né? Tá ótimo. Então obrigado, doutora. Eu te agradeço, Milton. Obrigado pela presença. E obrigado a você que esteve aqui com a gente no programa Minutos Quali Vida. E obrigado a você que esteve aqui com a gente no programa Minutos Quali Vida. E obrigado a você que esteve aqui com a gente no programa Minutos Quali Vida. E obrigado a você que esteve aqui com a gente no programa Minutos Quali Vida. E obrigado a você que esteve aqui com a gente no programa Minutos Quali Vida. E obrigado a você que esteve aqui com a gente no programa Minutos Quali Vida. E obrigado a você que esteve aqui com a gente no programa Minutos Quali Vida.